E aí pessoal, é Viviane. No vídeo de hoje eu quero falar brevemente sobre pavio e qual pavio certo para a vela que você vai fazer, tá? Gente, pavio é o seguinte, primeiro você tem que ver o que tem disponível no mercado. Geralmente é isso daqui, né? Que a gente compra. É um pavio, que esse daqui é um pavio comum, já encerado, a parte de metal. Esse é o mais comum para você achar. Esse pavio padrão, ele foi feito para velas de parafina, padrão, tá? Pode ser usado em qualquer vela? Pode. Mas o padrão, a indústria entende quando ela te vende esse pavio, que você vai estar fazendo uma vela com parafina. E por isso que é tão importante fazer testes, tá gente? O mais importante para saber qual tipo de pavio usar é testar com pavis diferentes. Gente, por quê? Porque se o pavio for muito grosso para a sua vela, ele vai queimar muito rápido, vai dar uma chama muito alta. Pode acontecer de ter acidentes e também a sua vela não vai durar nada, né? Se o pavio for muito fino para a sua vela, ele vai fazer isso daqui, olha. Olha, ele não vai ter forças para queimar a sua vela. Então, vai ser um grande desperdício. Observe que essa vela aqui foi comprada, não foi artesanal. Então, mesmo a grande indústria erra com a questão de pavio, né? Então, não há uma conta exata para fazer, porque você tem que ver vários fatores. Você tem que ver o tipo de cera que você vai usar e o tipo de embalagem, né? Que você vai estar colocando esse pavio. Porque senão, não funciona. Agora, vamos ver. No melhores dos casos, se você estiver usando uma vela, por exemplo, de parafina. Então, você quer usar esse tipo de pavio. Como que eu vou calcular o pavio aqui? Geralmente, esse tipo de pavio vem em três tamanhos, tá, gente? Vem um tamanho de dois milímetros, que você pode usar ele até velas de seis centímetros, de diâmetro, tá? Porque as velas, como elas queimam em círculo, não importa se é quadrada, redonda ou qualquer outro formato, oval. Ela sempre vai estar queimando em círculos, né? A piscininha, observem que a piscininha sempre vai estar queimando em círculos. Como ela queima em círculos, você sempre vai estar olhando o diâmetro da boca da sua embalagem, né? Da sua embalagem onde você vai estar colocando sua vela ou do pilar que você estiver usando, tá? Então, por exemplo, esse daqui são quatro centímetros, né? Ui, esquentou a minha coisa. Quatro centímetros a boca dela. Então, você vai usar a menorzinha que tiver se você for comprar dessa daqui. Que é uma de dois milímetros, tá? De dois milímetros vai até seis centímetros. A partir de seis centímetros, sete centímetros, até oito centímetros, você já usa a padrão, tá? Que é essa daqui, que é a do meio. Se ela tiver mais do que sete a oito centímetros de diâmetro, Aí, então, você ou opte por colocar mais do que um pavio ou use a maior que tem, uma que é pra vela de nove centímetros, tá? Mas isso, gente, isso é só o primeiro passo. Isso não é certeiro pra tudo. Por quê? Porque também tem que ver que tipo de cera que você tá usando. Lembra que eu falei na aula passada? Eu coloquei na descrição do vídeo qual que é a fusão de cada cera, né? E parafina. Então, o que que acontece? Se você tem um ponto de fusão maior, mais alto, né? O que que vai acontecer? Você vai precisar de um pavio mais potente, porque senão, a sua vela não vai conseguir, não vai dar conta de queimar. Queimar a parafina ou a cera que você tem. Se você tem um pavio muito mais fino, né? Isso que acontece. Ela não dá conta de queimar, tá? Se você tem um pavio muito grosso, ela queima muito, faz uma chama muito grande. Então, é perigoso, né? Não dura nada e é perigoso. Então, não é legal. Por isso, tem que ser bem testado. Não vou dizer calculado, não, gente. Tem que ser testado. Você vai fazer uma vela, você faz no máximo três, tá? Com pavios diferentes e experimente fazer tudo com a mesma fragrância e com o mesmo tipo de cera ou parafina, tá? Então, digamos, faça três. Aí você vai colocar três tipos de pavios diferentes, espera a cura e depois faz o teste de queima. Aí você vai saber qual que, com aquela embalagem, com aquele recipiente, funcionou melhor. É assim que você descobre o que é melhor. Aproveita e anote que horas que você acendeu a vela e quanto tempo que essa vela queimou. Porque se for uma vela que tá queimando muito rápido, é porque você errou no pavio também. E se for uma vela que tá queimando muito lentamente e não tá dando o fogo que você precisa, tá fazendo isso, então você errou também. Então você tem que ver, fazer testes pra saber, tá? Não adianta, isso tudo que eu tô falando aqui é maior blá blá blá, não adianta. Não adianta se você não fizer teste. Porque o que é verdadeiro pra mim não é verdadeiro pra todo mundo, tá? Mas vale dizer que esse é o pavio que mais se usa. Ele já vem inserado, ele é feito de algodão trançado e depois ele já vem inserado. Já vem com a partezinha, ele é muito mais prático. Pra inserir ele no recipiente, você pode estar usando cola quente e depois só pregando. Você pode estar utilizando uma caneta, né? Colocando, tirando isso da caneta, olha só. Esse pavio, ele é maior do que a minha caneta, mas supostamente essa parte da caneta tinha que estar aqui. Eu não vou cortar o pavio por causa disso. Ou então fazer assim, espera, usar a cabeça, né? Olha só, pessoal. Coloca cola quente, vai no meio, deixou, subiu, tá? Assim que faz. Ou essas etiquetinhas dupla faces, né? Que você tira essa parte onde tem o adesivo, tem um adesivo em cima. Você tira essa parte. Ah, minha unha não tá dando pra isso, não. Ó, olha só. Muito mais simples, né? Também. Coloca no meio dela. E depois pode fazer a mesma coisa. Tem uma coisa própria pra isso, né? Pro pessoal que gosta de fazer tudo no Instagram pra ficar bonito. Aí com tampinha de caneta não vai ficar bonito, né? Aí tem uma coisa própria pra isso. Mas a gente aqui não faz nada com friscura, não. E vai, olha. Pega essa parte assim e já cola lá no negócio. Lá no meio do... Olha só como que isso é simples, olha. No meio da embalagem, ponto. Simples assim, tá? Olha, fica bem certo. Depois, obviamente, você coloca alguma coisa pra manter ele bem retinho, tá? Esse é o mais simples. Também você vai ter a opção de comprar ilhós, né? Os ilhós, às vezes, eles já vêm parafinados e às vezes não vêm parafinados. Mas, geralmente, gente, isso tudo é feito de algodão, tá? Porque o algodão, quando ele queima, ele não libera toxinas. E se liberar, libera muito pouco. Então, sendo assim, é melhor, tá? De algodão. Cuidado com esse negócio de comprar do que vem da China, porque é mais barato. Porque o que que acontece? Tem algumas fábricas que ainda utilizam o LED, né? O chumbo, na fabricação desses ilhós. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, eu acredito que no Brasil também, é proibido. Porque o chumbo, ele é muito... ele faz muito mal, tá? Ele tá associado a doenças mentais de criança nascendo com problemas... Atrasos, né? Mentais e tudo. Ele tá associado a um monte de problemas de saúde. Façam suas pesquisas aí, quem quiser, pra saber direitinho. Que assim, de cabeça, eu não sei não. Mas eu sei que faz mal. Então, tem que ter cuidado. Porque, às vezes, o barato sai muito caro. Tem que ver que são um ilhoso ou um pavio que é natural, tá? Que não tem... O chumbo, né? Chama LED. Em inglês, chama LED. Se você estiver comprando, às vezes, de um site pela internet que vem da China, geralmente vai estar em inglês. É LED. Então, isso vocês não comprem nada que tem essa coisa, porque faz mal, tá? Tem que ter esse cuidado. Outra forma de colocar o pavio, né? Outro tipo de pavio que tem... Ah, desses aqui também tem aqueles que tem de cobre, tá, gente? Que por dentro é cobre. Esse de cobre, ele produz... Ele queima muito mais lentamente, tá? Então, quando é que a gente usa um pavio que tem cobre por dentro? Que é de algodão com cobre. Em velas de sete dias. É perfeito, tá? Ele vai fazer dar uma luz muito menor, tá? Porque dá uma chama menor, então... Mas, vai durar sete dias, tá? Então, se você só quer uma velinha que queime bem lentamente, essa chama bem menor é feita com cobre, tá? É com cobre que você consegue essa luzinha lenta, tá? Outras, normais, é com essa daqui mesmo, normalzona, tá? Agora, se você quer uma pegada rústica, natural, não sei o quê, aí, bem-vindo ao mundo dos pauzinhos, né? Entre os pauzinhos, veja, isso geralmente é feito... Aqui, eles falam que é de madeira de cerejeira, né? Aí, eu não sei o que é que vocês... Eu vi num site no Brasil falando o que que era, mas eu não esqueci do que que era. Se vocês souberem, escreve aí. Eu fiquei pensando até, né? Se dava pra pegar, por exemplo, o... Eu não fiz o teste, tá, gente? Só uma ideia maluca, assim, que me vê. Se dava pra pegar, por exemplo, o Paulo Santo, aquela madeira que tem gente que queima pela casa, né? Pra tirar coisa ruim, fazer uma limpeza. Se dava pra poder fazer tirinhas, assim, pra se queimaria com vela. Não sei, uma grande pergunta. Quem fez, diz aí pra gente. Eu não tenho acesso a Paulo Santo facilmente aqui, então, eu não farei o teste. Mas... E também tem que ter uma habilidade, né? Porque olha como isso fica parecendo um papel. Isso fica parecendo um papel de 300 gramas, pra quem entende de papel, tá? Ele não é uma madeira grossa, não. Então, quando você usa esse daqui, você geralmente tem esses... Você tem que comprar isso separado, tá? É uma partezinha de ferro, que ele vai segurar, assim. Mas, por exemplo, se você colocar sua... Sua parafina ou sua cera no recipiente e esperar um pouquinho, você consegue... Você consegue colocar ele assim, sem ter... Tá usando isso daqui, tá? Mas aí você tem que segurar um pouquinho, pra dar uma endurecida. É sempre mais prático com essa parte. Com essa parte aqui, que vai fazer segurar. Fica uma pegada mais elegante. Eu vou mostrar pra vocês aqui, que eu comprei. Fica uma pegada bem mais elegante. E tem ele dessa forma, gente. E tem dessa forma aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Quando você for comprar, o mais caro, ele vai dizer que ele vai fazer um... Vai fazer barulho de madeira. Então, quando ele vai... Quando ele for queimar, ele vai dar um barulhinho de madeira, tá? Agora, o mais barato, ele não faz esse efeito de madeira. Não sei por quê. Quem souber também, diz aí pra gente, tá? Eu já comprei velas com ou sem. A pegada disso daqui, que você tem que informar pro seu cliente, é que toda vez que ele acender, acendeu, apagou a vela, ele tem que vir e dar uma cortadinha, pra poder acender outra vez, tá? Sempre tem que dar uma cortadinha. Você não pode deixar ele todo queimado, feio, não. Porque depois não pega fogo direito, tá? Olha só. Eu acho que eu tinha um outro aqui em casa com os cruzinhos. Nem sei onde é que tá. Ajuda se der fogo, né? Eu lutando com o negócio aqui. Espera aí. Não tô enxergando nem nada. Olha só, gente. Então, esse daqui... Ui! Ó, tá vendo? A princípio, ele dá esse fogão aí. Não dá pra vocês verem que tá um fogão. Tá um fogão muito grande. Mas, depois que ele vai queimando, tá vendo? Fica só no preto. Ele diminui a chama, tá? Quando você apagar, como as velas têm memória, você agora deve deixar, tem que instruir o seu cliente, tem que deixar até fazer uma piscina que vá o mais próximo possível das bordas da vela, tá? Esse daqui você não consegue escutar que a câmera de telefone não é tão boa. mas faz barulhinho, sim, de madeira queimada. Geralmente, com esse tipo de pavio, fica um pouquinho de cheiro de lareira no ar, sabe? Dá um ar muito romântico. Dá um ar bem... Eu gosto. Eu gosto, tá? Gosto muito. Só que aí você tem que ver também o que você vai combinar de cheiro com esse cheiro de madeira queimando na lareira, tá? Eu gosto de cheiro de pinhos e coisas. Não me lembro o Natal. Enfim. Isso sou eu, tá, gente? Mas pronto. Então, tem essa questão. A pessoa apagou a vela depois, vai usar, ela tem que dar uma cortadinha nele, porque essa parte preta vai ficar muito difícil de pegar fogo outra vez. Então, você tem que dar uma parada nessa... Nesse pavio aí. E é isso aí, gente. É... Mais nada. Mais nada. É isso aí. Mais nada. Ah, mais alguma coisa assim. Espera. Pra vocês que vão usar aquelas... Fazer vela de pilar. E... Vai usar... Vai usar... Ou isso, ou essa daqui. Ou ilhós. E vai ter que passar. Convém você comprar uma coisa dessa. Essa daqui é próprio pra fazer velas, tá vendo? Tem um furinho aqui. É uma agulha. É praticamente uma agulha. Uma agulha grossa de crochê também é capaz que dá, tá? Você vai pegar ela... Olha que vergonha, gente. Vou mostrar pra vocês. Não tem nada a ver com pavio, não. Mas... Lembra que eu falei daquele site Temu? Pô, véi. Pô, véi. Sem noção. Tava escrito lá que isso daqui era 20 centímetros maior, assim. Porque eu queria fazer umas velas de pilar. Olha o tamanho do 20 centímetros deles. Eu vou até medir que é uma coisa horrorosa. Aqui, ó. 7 centímetros. 6 centímetros. Uma vergonha. Porque a ideia eu comprei isso daqui que eu queria fazer aquelas velas com flores aqui, sabe? Não dá pra fazer porque é uma porcaria de coisa pequena demais. Enfim. Mas observem. Se você tem uma forma de silicone em formato de flor no formato de não sei o que pra colocar o pavio você vai ter que furar, tá? E geralmente é com isso que você fura. Tá vendo? Com esse aparelhinho aqui pra colocar o pavio ou pra colocar o ilhós ou o que você quiser colocar. É com esse aparelhinho aqui. Você pode... Eu paguei uma libra, tá? No coisa do chinês. Eu não testei ainda pra saber se é bom ou não mas eu vou saber agora. Quer ver? Ah, é bom. Se fura cartulina se fura coisa fura isso também, tá? E vai e passa a coisa pelo buraco. Tá vendo? Muito bom. Gente, eu vou furar isso daqui. Não, que eu nem sei o que eu vou fazer com essa peça agora que eu vi que é tão pequena. Então, deixa eu ter algumas ideias. Talvez eu faça sabonete neles. Mas aí é isso daqui, tá? Uma agulha de crochê ela também é capaz que serve essas agulhas mais grossas pra quem faz ponto de cruz. É capaz que vai... Que também vai fazer o mesmo efeito. Aliás, até parece uma agulha também. Olha só. Então, pronto. É isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido. Ah, deixa eu mostrar essa daqui, por exemplo. Olha, quando usar dois pavis. Ó, tá vendo? Olhamos aqui. Isso é um pavio normal. Tá? Veja que a medida daqui é de 10 centímetros. Portanto, utilizaram dois pavios. Simples assim. Tá vendo? Maravilha? Ó, deixa eu ver esse daqui. Hum, cheirinho tão bom. Olha, paviozinho normal. Tudo normal. É isso aí, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.